No programa de hoje eu quero passar duas mensagens muito importantes para vocês. Primeiro, da advocacia moderna. Subseção de Santos, numa parceria inédita com o SEBRAE, desenvolveu aqui cursos de capacitação e gestão de escritório. O que há de mais moderno para a advocacia é o nosso aperfeiçoamento dos escritórios aqui dentro da subseção. Venha, participe! O aperfeiçoamento técnico profissional é um desafio enorme no nosso dia a dia e temos que estar junto aqui com a nossa subseção, zelando sempre pelo aprimoramento técnico. E uma outra novidade aqui, estamos enfrentando um problema muito grande com os processos que vão para contadores judiciais. Sabemos que o prazo estava há mais de um ano para o processo voltado à contadoria. Em parceria também com o Tribunal de Justiça, fizemos reuniões junto ao diretor do fórum e estamos conseguindo diminuir em muito esse prazo. Em pouco tempo, o prazo já está apenas em oito meses hoje e a previsão é que em dois meses fique normalizado. Como? Estamos conseguindo convênio junto à Associação dos Contabilistas, contadores realizando trabalho pró-bono junto com o Poder Judiciário e a OBSantos. É a OBSantos lutando por um processo mais célebre, mais justo e muito mais eficaz. Venha, participe, acompanhe nossa gestão nas nossas redes sociais, participe das nossas comissões e venham prestigiar todos os nossos eventos. É a OBSantos na defesa não apenas da advocacia, mas também da sociedade. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.